E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy. E antes de começar esse vídeo, aproveita e já sente o doido no joinha. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E você aí que ajudou o canal a chegar a 5 mil inscritos, vamos dobrar essa meta. Compartilhe os vídeos com seus amigos e ajude o canal a chegar a 10 mil inscritos. E também ativa o sininho, porque quando você faz isso, recebe todas as notificações deste canal e não perde nenhuma novidade da Esfera Toy. E neste vídeo eu trago para vocês aquela figura que ficou faltando na última coleção do ano do McLunch Feliz em 2021. Oh my God! O Camilo Madrigal. E logo depois que vocês verem todos os detalhes do Camilo, vamos relembrar juntinhos todos os detalhes das outras 7 figuras, agora com a coleção completinha, num único vídeo. Então, bora lá! E finalmente temos aqui o Camilo Madrigal para completar a minha coleção de Encanto. Primeiro ele estava previsto para chegar no dia 20 de dezembro, depois me falaram que chegaria no dia 22, depois no 23 e aí falaram no dia 29. Só que hoje, no dia 27, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu resolvi passar no McDonald's e para minha surpresa ele estava lá me esperando. E agora estou aqui mostrando ele para vocês. E ele vem aqui com um joguinho de roleta, né? Você gira a roleta aqui dele, ó. E aí quando cai num personagem, aqui no caso caiu no próprio Camilo, você tem estas cartelinhas aqui, que parece uma cartelinha de bingo e tal, né? E aí você tem que procurar aonde está o Camilo aqui nessas cartelinhas. Aqui no caso, o Camilo está nesta cartelinha aqui, ó, nessa parte de cima. E aí provavelmente, né, você joga com outra pessoa, né? Você tem uma pessoa e a outra aqui jogando junto, né? E aí você tem essas fichinhas aqui, aonde você vai marcar, aqui no caso, né? Eu vou marcar aqui o Camilo. E aí você cria as suas regras do bingo, né? Se você vai completar a cartela inteira ou ganha quem fizer primeiro uma fileira na horizontal ou na vertical ou até na diagonal, né? Aí vai depender da sua imaginação ou de como você quer jogar aí com outras pessoas. Muito legal mesmo, valeu muito a pena a espera por essa figura. E agora vamos rever o que faz cada uma das outras sete figuras dessa coleção de encanto que já tínhamos visto no outro vídeo. Olha só que figura lindíssima essa figura do Bruno Madrigal. E ele tem aqui uma ação com este botão aqui nas costas, ó. Quando você aperta, ele responde sim, não ou então uma interrogação. E olha só o que está apontando aqui para as respostas, né? Um ratinho que ele segura aqui na sua mão direita. É Luísa Madrigal. Ela que tem a super força aqui e vem com estes burricos, ó. Que quando você encaixa aqui nessa parte de cima da mão dela, eles ficam de pé. E é meio que um joguinho, né? Para você manter o equilíbrio das peças na parte de cima da figura, né? Vamos ver aqui se eu consigo deixar isso equilibrado no vídeo, né? Eu acho que sim ou será que não? Olha lá, já consegui deixar numa mão. Agora vamos colocar na outra. Colocando o quarto burrinho aqui. E ficou tudo de pé. Consegui vencer o desafio do equilíbrio. E agora vamos ver aqui Isabela Madrigal. Tem um ponto aqui que eu preciso falar para vocês, né? Vocês devem ter reparado pelo vídeo e tal que essas figuras aqui são um pouquinho menores do que aquelas que a gente está acostumado a ver aí. Como a gente viu naquela coleção de Raia e O Último Dragão, onde os bonecos eram um pouquinho maiores, né? Aqui eles são um pouquinho menores, mas tem um ponto positivíssimo que é a parte da expressão facial que está muito bem trabalhada. O rosto dela está muito bem feito. E essa figura aqui é uma espécie de lança-discos, né? Você tem essa cartelinha, na verdade, né? E aí você vai destacar essas partes aqui da cartela, tá? Você dobra para um lado, dobra para o outro. E aí você consegue aqui, ó, fazer uma espécie de... É, um cone, mas como se fosse, né? Chega a ser um cone, mas agora me fugiu a palavra na cabeça. Tá aqui, ó, um, dois e três. Aí aqui temos Isabela, encaixadinha em cima da sua base. E temos este disco aqui, ó. Você põe aqui na parte de trás, fica com essa parte aqui. E aí quando você aperta, você atira o disco. E aí você tem que acertar pelo menos um destes álbios. É Antônio Madrigal, o menino que fala com os animais. E ele vem aqui junto com o bichinho, né? E este boneco aqui vem com um jogo para você acertar o bichinho aqui no copo, né? Você tem que ficar assim, ó, jogando para o alto, né? Você vai jogando ele aqui para cá, né? Dando um pulso até acertar no copo. Eu quase acertei no copo ali, mas não consegui. Agora eu consegui, ó. Consegui com poucas tentativas aqui, ó. Já acertei. É meio difícil isso daqui, mas com certeza é um bom desafio aí para a molecada. E a próxima figura que vamos ver aqui é a Pepa Madrigal. Olha só que figura lindíssima também, com uma ótima expressão facial. E a função dessa figura é praticamente a de um peão. Você tem ela aqui, né? E você tem aqui mais uma cartelinha para destacar estes alvos. Agora os alvos são um pouquinho diferentes daqueles outros lá que a gente tinha visto, com a Isabela, né? Aqui na Pepa vem alguns animais. Aqui você tem a Pepa, né? Que é um peãozinho. E aí você vai girando o peão e tentando acertar todos os alvos. Aqui no caso, eu acertei os três de uma vez só. E a penúltima figura que vamos ver aqui é a Capivara Tisp. E olha só que lindíssima que está essa capivara, com uma expressão espetacular. Adorei essa cara de desprezo. E ela vem aqui com três tucanos. E a função da Capivara é a mesma que a Pepa que eu mostrei para vocês agora há pouco ali. Só que ela vem aqui com uma bolinha, né? E aí você arrasta e tenta derrubar estes tucanos aqui, ó. Derrubei dois. E a última figura que vamos ver aqui é a protagonista de encanto, Mirabel Madrigal. A única integrante da família que não tem nenhum dom especial, nenhuma magia, nada mágico. Mas ela tem essa simpatia aqui, ó. E é sem igual. Uma figura muito linda. Já com esse sorrisão aqui. E junto com a Mirabel, temos aqui essa espécie de labirinto. Uma bolinha, né? Da casa Madrigal. Nessa parte aqui de trás do corpo da Mirabel, tem esses dois buraquinhos. E aqui tem dois pininhos na casa Madrigal que você pode encaixar ela e fazer uma única figura. Vem também esta cartelinha de adesivos para vocês colarem aqui no vestido da Mirabel, aqui nessa parte da blusa, enfim. Mas agora eu não vou colar nada porque eu não gosto muito de usar adesivos e tal, né? Porque depois começa a descolar, mas fica a menção para vocês desta personalização que vocês podem fazer aí com esta boneca da Mirabel. Mostrando aqui para vocês o tamanho médio dessas figuras, a Mirabel tem mais ou menos 9 centímetros de altura. Enquanto isso, a menor figura da coleção, que é a Pepa, tem 6 centímetros de altura. Então agora temos aqui a coleção completa com os 8 bonecos de encanto no McLaunch Feliz. A coleção de dezembro de 2021, a última coleção do ano. E como vocês puderam ver aí nos detalhes, é uma coleção bem legal. Essa daqui é bem focada nos joguinhos, né? Ela não é muito focada nas ações como outras figuras que vimos este ano também da Disney no McLaunch Feliz. Nota 10 aí para o McDonald's, dessa vez nota 10, né? Agora não ficou faltando nenhum, ao contrário da coleção de Eternos que até hoje eu não consegui completar. Mas essa daqui completei e agora que venha a coleção de janeiro dos 50 anos do Walt Disney World. E quem sabe, né? Se eu vou conseguir aí completar os 50 bonecos, isso sim vai ser um grande desafio logo no comecinho do ano novo. Lembrando sempre a vocês que estes bonecos podem ser adquiridos no combo do McLaunch Feliz num valor médio aí de R$20,50 dependendo do lanche que você escolhe e também da cidade onde você mora. E também podem ser adquiridos separadamente do lanche num valor médio aí de R$15,00 podendo sempre variar um pouco para mais ou um pouco para menos, também dependendo do lugar onde você mora. Então é isso, se você gostou desse vídeo, sente o dedo dando joinha, também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e aproveita e também ativa o sininho. Valeu pessoal e até a próxima!